Galera, vocês repararam que hoje não teve a live de aula do Casal 20? Pois é, mas é por uma boa causa. Os professores Daniela e Marcel estão preparando videoaulas para os nossos alunos do Estado que não possuem acesso à internet. É, gente, nós estamos aí numa missão social, aquilo que a gente acredita bastante, né, que é a educação. Então, eu e o Marcel, juntos, graças a Deus, como sempre, estamos aí com essa missão, produzindo vídeos, né, amor? Para os nossos alunos. A gente até fez questão de deixar aqui o nosso estúdio, né? Está aqui a câmera, o pé, a iluminação. A bagunça meio fotográfica, né? Nós passamos aí o final de semana fazendo essas gravações, ainda não terminamos. E, como eu falei, né, eu acho que por uma boa causa ainda vai ficar aborrecido com a gente porque hoje não rolou a nossa união online. Todos precisamos colaborar nessa pandemia de alguma forma. E o Casal 20 vai colaborar dessa forma. Vocês, então, aguardem novidades nas próximas semanas que nós daremos mais notícias sobre como se transformar essas aulas. Certo, professora? Certo, gente. Então, meus amores, até a próxima. Beijão do Casal 20. E, como sempre, Daniela, um, dois, três e partiu! E, como sempre, Daniela, um, dois, três e partiu!